Novos casos de câncer de mama são estimados todos os anos pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Só em 2021 devem ser identificadas 66.280 novas pacientes com a doença, o que representa 43,74 casos por 100 mil mulheres. Se as causas ainda não são bem definidas pela medicina, o tratamento precoce tem gerado bons resultados. A implantação da mamografia como um exame de rotina para pacientes sem sintomas, com isso foi possível diagnosticar cada vez mais precoce o câncer de mama, antes mesmo da paciente ter algum sintoma e isso reflete tanto no aumento da possibilidade de tratamento conservador quanto nas maiores chances de cura dessa paciente. A mamografia ainda é o exame mais eficaz para a detecção precoce do câncer de mama. O autoexame também é importante, mas o rastreamento por imagem identifica qualquer alteração antes mesmo dos sintomas. O exame custa em média R$ 100. Para garantir o acesso a um número considerável de mulheres que não poderiam pagar pelo procedimento, o Cicobi Sul, em parceria com hospitais regionais, vai realizar exames gratuitos. Só em campos, são 300 vagas no Hospital Escola Alvaro Alvim. São 1.500 exames que vão ser disponibilizados para a população mais necessitada, de baixa renda, pessoas que nunca fizeram exame, né? E é uma forma da cooperativa contribuir com a detecção e a prevenção de uma doença que a gente sabe que ela ceifa muitas vidas, né? E a gente realmente tem como essência do papel da cooperativa atuar socialmente nas regiões onde nós temos agência, onde nós participamos do desenvolvimento. Este ano ainda serão contemplados os municípios de Macaé, através do Hospital Irmandade de São João Batista, Itaperuna, no Hospital São José do Havaí, além de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Os interessados devem preencher um formulário no site prevenir.cicobes.com.br até o próximo dia 12. Todas as mulheres que se sentirem à vontade e quiserem participar, podem participar. E, posteriormente, a cooperativa vai fazer a triagem com base no protocolo do Ministério da Saúde. E, a partir daí, vai encaminhar as listagens para os hospitais para que eles façam os contatos e marquem os exames. Excluídos os tumores de pele, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres de todas as regiões do Brasil, com taxas mais altas no sul e sudeste. O sintoma mais comum é o aparecimento de nódulo, geralmente indolor, duro e irregular. Outros sinais são inchaço na pele semelhante à casca de laranja, retração da pele, dor, inversão, lesão ou secreção no mamilo e nódulos nas axilas. De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, todas as mulheres, a partir de 40 anos de idade, devem realizar mamografia anualmente. Muitas pacientes deixaram de fazer sua mamografia de rotina por medo de se contaminarem pelo Covid, enquanto iriam ao hospital ou uma clínica fazer o exame. E isso reflete no aumento do número de casos mais avançados. Pacientes que a gente poderia ter diagnosticado de forma mais precoce, como deixaram de fazer exame durante a pandemia, quase um ano e meio que a gente já está nessa pandemia. Então isso infelizmente reflete nesse prejuízo do diagnóstico precoce. Música 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 Música